Fala aí pessoal, meu nome é Darwin Brandão e nesse canal a gente fala sobre Linux, tecnologia e segurança da informação e no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre manipulação de imagens SVG usando o Bash. Qual que é a ideia por trás de tudo isso? Antes de entrar ali no vídeo propriamente dito, o problema que eu queria resolver é o seguinte, eu tenho ali uma conta do Instagram para minha banda, que eu posso até deixar aí na tela o Instagram para vocês estarem seguindo, mas a ideia é que a gente gostaria de ter um template de post já feito, no qual a gente só vai alterar o texto. Então a gente gostaria de ter uma ferramenta para criar um template para posts e modificar o texto sem ter que interagir com nenhum programa gráfico, nem nada do tipo, um script, posso fazer isso por nós, de forma a gerar ali a imagem que vai de fato acabar lá no Instagram. vídeo, óbvio, o mesmo princípio ali se aplica a thumbnail para vídeos de YouTube e tudo mais e inclusive é a minha ideia também estar utilizando esse mesmo script que eu vou mostrar para vocês hoje para fazer as thumbnails do meu canal aqui no YouTube, beleza? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre o que que é o SVG, para quem não conhece, deixa eu diminuir minha cara aqui um pouco, né? Então vamos lá. Tem esse vídeo aqui que eu vou deixar o link na descrição, ele tá em inglês, mas basicamente ele explica o que é o SVG em 100 segundos. É bem simples de entender, então não precisa de muito mais do que 100 segundos para entender o que é SVG, mas caso você prefira em português tem esse artigo aqui do DevMedia que é entendendo e usando o SVG. SVG, para quem não sabe, é um formato de imagem no qual você pode aumentar e diminuir essa imagem infinitamente sem que ela não perca nada de qualidade, tá? Óbvio, tem ali a limitação do hardware e tudo mais, então essa parte de diminuir infinitamente é meio que impossível porque eventualmente você vai esbarrar ali na menor unidade computacional e a partir daquilo você vai começar a perder muita informação até perder quase que diminuir totalmente os detalhes da imagem e tudo mais, então fica impraticável. Mas assim, para 99,9% dos casos, se você quiser diminuir a imagem para, sei lá, algo maior do que um pixel, já tá funcionando da forma que deveria funcionar mesmo. Então basicamente essa imagem aqui explica bastante, né? A diferença de imagem de imagens rasterizados e imagens vetoriais, que é a imagem rasterizada, é tipo uma foto que você tira no seu celular que ela grava pixels ou pixels, eu não sei exatamente o plural, né? Mas tem ali uma série de pixels que descreve ali a imagem, só que se você aumenta muito a imagem, ela distorce toda, fica toda quadriculada e tudo mais, e se você diminui a imagem você perde informação. Então como que eles alcançaram isso, né? Entrando aqui um pouco no funcionamento do SVG, basicamente ele é texto, né? Isso aqui é uma imagem, tá? Claramente isso aqui não é uma imagem, né? É um texto, mas isso aqui é um texto que descreve para o interpretador de SVG como que a imagem deve ser montada. Então é muito interessante porque isso permite que você altere textos nas suas imagens sem ter que utilizar o Photoshop, um GIMP ou qualquer outro programa ali de edição de imagens rasterizadas para isso. Então, beleza. Como que funciona? Você não precisa saber exatamente como criar, como escrever, né? É um SVG na mão, a gente vai estar utilizando aí o Nickscape ou outro programa aí na sua escolha. No meu caso vou estar utilizando o Nickscape para criar o nosso template. Então, vamos lá. Basicamente aqui nessa descrição do que é um SVG, ele tem, por exemplo, aqui um texto. Esse texto está na posição horizontal número 60, posição vertical 25, o conteúdo do texto é Olá Mundo em inglês, né? Aí aqui tem um retângulo, aqui tem outro retângulo e assim por diante. Então aqui é uma descrição em texto de como que a imagem deve ser montada e depois ela pode ser exportada ali para PNG, JPG e tudo mais. Então basicamente SVG é isso, beleza? Então deixa eu ver quanto tempo de vídeo já tem. Quase cinco minutos. Então bora aqui para o meu script. Beleza, estamos aqui na caixinha do script. Vou abrir ele aqui no meu editor de texto favorito. O script está na descrição também, tá? Você pode estar baixando e modificando aí da forma que você quiser. Eu ainda não coloquei a licença, né? Se eu não me engano. Deixa eu ver se eu coloquei a licença. Deixa eu ver se a licença é a licença, certa, né? É a licença MIT, então você pode estar utilizando da forma que você quiser. Pode literalmente da forma que você quiser, tá? Eu não sou dono desse código, ao colocar essa licença ele vira de domínio público, né? Ou equivalente. Então, beleza. Esse aqui é o script, só que eu já vou mostrar ele depois que a gente fizer o nosso template. Vou deixar ele aberto aqui de fundo. Vou abrir aqui o Inkscape. No caso eu estou usando um Fedora com interface, o desktop environment dele é o Gnome. E o Inkscape que eu estou rodando nele é o flat pack, é a versão flat pack, tá? Então vai ter algumas diferenças ali que eu vou explicar, então, no final do das suas contas, você vai estar podendo utilizar ele também sem ser a versão flat pack, mas existem sim algumas diferenças do Inkscape, da forma de utilizar o Inkscape via terminal, que já estou dando um spoiler aqui de como tudo funcionar, e como utilizar ele via terminal sem ser via flat pack. Eu me embolei um pouquinho aqui, mas deu pra entender, né? Então, abriu o Inkscape, eu vou clicar aqui em social, vou scrollar aqui pra baixo, achar aqui o Instagram, o quadradinho do Instagram, que é 1080x1080, o recomendado, né? Abriu a tela dele aqui, e a gente vai criar o nosso template. Vai ser muito básico isso aqui, tá bom? Se você nunca usou o Inkscape, eu vou estar explicando passo a passo aí de como que faz esse template básico. porque você pode brincar também com as formas e tudo mais, tentar fazer algo bonitinho. Eu não vou tentar fazer nada bonitinho, porque eu não sou designer gráfico e o tutorial é pra ser simples, beleza? Então vamos lá. Cliquei aqui nesse quadradão. No meu caso, ele já vem arredondado, mas no caso de vocês, ele provavelmente vai vir assim, tá bom? Então, você clica aqui nessa bolinha, arrasta pra baixo, até ele ficar arredondadinho ali do jeito que você quiser. Daí eu vou deixar ele mais assim, ó. Fazer meio que um card informativo, tá? Pra simular um post de Instagram mesmo. Então, pra alinhar ele ao centro, eu vou deixar ele selecionado do jeito que ele tá mesmo, apertar Ctrl Shift e A, ele vai abrir esse menu aqui na direita. Aqui tem que ser relativo à página, tá? Caso não esteja, você clica aqui e selecione página. Aí você vem nesse botão, pra centralizar ele verticalmente. E nesse botão abaixo, pra centralizar ele horizontalmente. Beleza? Então agora eu vou escolher uma outra cor, né? Daí, pra critério de vocês aí, a cor que vocês vão escolher pra vocês, eu vou pegar qualquer coisa aqui, um azul. Tá bom, vai, esse azul aqui, como eu falei, não é pra ficar bonito, é só pra ficar parecido ali com um caso um pouco mais sério. Então eu vou botar uma borda aqui também, tá horrível, mas é isso aí, beleza? É, menos mal, ainda tá muito feio, mas não é o intuito do vídeo fazer isso aqui ficar bonito. Então eu clico aqui nesse A, que é a ferramenta aí de texto. Eu vou clicar e arrastar aqui pra pegar uma área boa, né? Acho que essa área aqui tá boa. É, eu vou escrever qualquer coisa... Nossa senhora! Tá, eu escrevi um texto aqui, então eu vou dar um Ctrl A, pra selecionar esse texto. Eu vou scrollar aqui as cores pra cima, né? Vou apertar, segurar Shift e apertar aqui nesse primeiro quadradinho, que é um X vermelho, pra ele tirar a borda. Aí eu vou clicar sem segurar o Shift, sem segurar nenhuma tecla, só vou clicar aqui no segundo quadradinho, pra cor do texto ficar escura, né? Então, beleza. É, isso aqui é só um Placeholder, vou deixar ele aqui por enquanto. E vou aumentar o tamanho da fonte pra 90. Beleza. Então, ok. Clico aqui nessa primeira ferramenta. Clico aqui nele novamente. Aí eu venho nessa janela que tá aberta aqui do lado. Clico no botão pra centralizar verticalmente. Daí eu clico aqui no texto novamente. Vou selecionar essa área toda aqui de novo. A gente tá colocando aqui o nosso conteúdo, né? Conteúdo. Então, eu vou dar um Ctrl A pra selecionar o texto, diminuir a fonte pra aparecer mais... O título tem que ser chamativo, o conteúdo não precisa estar. Tá, então o título aqui cabe duas linhas, e o conteúdo tá muito colado aqui. Deixa eu... Clicar aqui na ferramenta de texto, daí eu vou diminuindo com a área aqui. Aí eu vou clicar nessa primeira ferramenta, vou levar um pouquinho pra baixo. Aí eu vou dar um Ctrl Shift A, já tava aberto aqui, então eu vou clicar nesses dois botões pra alinhar ele verticalmente e horizontalmente. E beleza. Então, tudo certo. Mas o nosso post, né? Nosso template vai ser mais ou menos assim. Só que a gente vai precisar definir algumas chaves pra indicar pro programa o que que é o título, o que que é o conteúdo, o que que deve ser alterado, o que que não deve. Então, pra isso, eu fiz o script de uma forma que ele identifica tudo que tiver dentro dessas chaves. Como, ó, por exemplo, abre chaves, escreve título e fecha chaves. Daí vai ter um resultado assim. Então, o programa vai identificar que isso aqui faz parte do template, deve ser substituído, e ele vai ser substituído com o conteúdo que a gente vai estar passando ali dentro do nosso script para substituir o valor aqui, né, de tudo isso daqui, no título, de fato, que a gente quer ter na nossa publicação, beleza? Então, eu vou fazer o mesmo aqui pro conteúdo, abre chaves, escreve conteúdo e fecha chaves. E agora, isso aqui tá com uma carinha mais próxima ali do que é um template, né, de fato. Então, eu vou tá salvando isso aqui. Deixa eu arrastar pra cá pra não mostrar meu sistema de arquivos, né? Vou salvar na pasta home como template.svg Pronto, tá salvo, o nome é template.svg, ele tá na minha home, então, a gente pode já estar fechando ele. Ok, agora, acho que antes mesmo de falar, né, como que funciona o script, eu vou mostrar ele funcionando. Deixa eu sair daqui, limpar a tela, daí eu vou dar o ponto e o barra pra executar, né, o script. E a primeira flag que eu vou ensinar pra vocês é traço F, que é pra indicar qual que é o arquivo de template que deve servir como base pra nossa publicação, né? Então, eu vou dar um espaço, colocar aqui o caminho pra ele, que é, como tá na minha home, ela pode ser abreviada ali como um TIL. Então, é TIL barra template.svg. Beleza? Então, tendo o arquivo de template especificado, agora, cara, é só a gente lembrar qual que é o texto que a gente colocou ali no nosso template, que era no caso TITULO e CONTEÚDO. E a gente coloca aqui, por exemplo, TITULO igual, aí abre e fecha aspas, e dentro das aspas eu coloco, por exemplo, CANAL. É só, o título lá do post vai ser CANAL. Aí eu dou um espaço, CONTEÚDO igual, dá like e se inscreve. Então, quando eu der ENTER, ele vai estar gerando na minha pasta home uma imagem PNG, se eu não me engano o nome dela é TEST.PNG, com essas alterações aqui. Mas também eu vou mostrar, daqui a pouco, como fazer ele abrir no próprio Inkscape, pra também se você quiser fazer alguma modificação e tudo mais. Mas quando eu estiver mostrando o script ali, eu vou mostrar essas variações que vocês podem estar fazendo, tá? Então, eu vou dar ENTER, ele vai gerar todo esse texto, daí ele dá essas mensagens aqui, que é do próprio Inkscape funcionando. Então, isso aqui não quer dizer nada, tá? Ele fala aqui como se tivesse falhado alguma coisa. Deve ter falhado, mas não significa nada ali pro nosso caso, né? Então, eu vou usar o xdgopen pra abrir a nossa imagem que foi gerada ali na pasta home. Então, tá aí. Então, o template que a gente criou, o título, né? A chave de título foi substituída pelo texto canal, respeitando ali a fonte que a gente escolheu, o tamanho dela e tudo mais. Assim como a chave conteúdo foi substituída pelo conteúdo que a gente colocou, que a gente escolheu. Então, óbvio, isso aqui tá muito tosco, mas se você fizer um template bonitinho ali pro seu Instagram, você pode estar utilizando esse script pra facilitar a sua vida aí de criação de conteúdo, né? Se você precisa fazer um post ali informativo, você não precisa estar abrindo ali no Inkscape toda hora e modificando manualmente, né? Então, basicamente é assim que o programa funciona, né? Vou limpar a tela e eu vou abrir aqui o script novamente no meu editor de texto. Então, aqui tem o exemplo de como utilizar, aqui tem alguns comentários úteis ali e tudo mais, eu não vou entrar muito nessa parte. Mas aqui, nesse trecho, ele tá identificando cada um dos argumentos que a gente passou, cada uma das flags, né? Que é o traço F e tudo mais, e ele tá fazendo o tratamento ali pra gente poder estar processando esses argumentos da forma correta. Daí, aqui, ele tá fazendo a substituição lá no... Primeiro ele copia, tá? Ele pega ali o template, ele copia o conteúdo lá, que é aquele texto XML. Daí, ele armazena isso dentro de uma variável, daí ele faz todas as substituições dentro dessa variável, então ele não modifica o arquivo original, tá? É importante saber disso. Então, ele faz essa modificação dentro da variável e ele passa a variável para o Inkscape, tá? Então, esse comando aqui embaixo, inclusive... Deixa eu... Isso. Esse comando aqui, ele provavelmente vai ser diferente no seu caso, caso você não esteja utilizando a versão Flatpack, né? Então, eu vou até copiar essa linha, coloco aqui embaixo e modificar para deixar do jeito que funciona sem ser a versão Flatpack. Se você instalou pelo seu gerenciador de pacotes padrão do sistema, utilizar dessa maneira aqui deve funcionar, beleza? Então, ok. Como que funciona esse comando aqui? Basicamente, a gente está chamando o programa Inkscape e está passando para ele um arquivo, que é um arquivo comum ali, se não a todos, a grandissíssima maioria ali dos sistemas Unix, né? Que é o barra dev barra stdin, que é o arquivo de entrada padrão do sistema, o standard input. Inkscape, e esse arquivo, qual que é o conteúdo dele? No caso, deixa eu pular aqui para o final do comando, tá? Para explicar as coisas de forma mais fácil. Opa. Esse trecho aqui, ele está pegando a variável que tem a imagem modificada, né? Com as substituições e tudo mais, e ele está jogando para o standard input do Inkscape, tá bom? Então, ele joga o conteúdo dessa variável aqui no barra dev barra stdin, e a gente pede para o Inkscape ler esse arquivo, que ele é temporário, tá? Quer dizer, o arquivo ele é fixo, mas o conteúdo dele está sempre mudando, então, depois que a gente pega a imagem modificada e joga no Inkscape, a gente fala o que a gente quer fazer com ele. O que a gente quer fazer com essa imagem modificada? A gente quer exportar, então a gente coloca aqui, traço, traço, export file name, ou seja, exportar para o nome de arquivo, e a gente dá um espaço e bota aqui o caminho do novo arquivo que a gente quer gerar. E no caso eu coloquei aqui teste.png, mas quando eu subir isso aqui lá para o meu GitLab, já vai estar modificado ali para ter um funcionamento mais fácil para o usuário final, né? Então, beleza. O que ele está fazendo aqui já está explicado. Então, se você se interessa também por aprender ali como utilizar o Inkscape por linha de comando, você pode estar vendo aqui o main page dele, né? Você pode, se você tiver ele instalado diretamente no seu sistema, se instalou ele para o seu gerenciador de pacotes, você pode dar um main em Inkscape, Inkscape, mas no meu caso isso não vai funcionar porque eu instalei ele via Flatpak, né? Mas se você, como eu instalou ele via Flatpak, você pode estar utilizando este site aqui, que eu vou deixar o link também na descrição, para entender quais são as opções que você tem. Então, por exemplo, você pode dar um export extension, que ele só vai modificar a extensão do arquivo, então... Mas isso aqui no nosso caso ali não é útil, porque ele salvaria, tipo, barra dev, barra stdin, ponto png, por exemplo. Aí não é muito útil, então no nosso caso é mais útil usar o export filename, que é... Ó, export filename mesmo. Então, aqui ele tem uma descrição que ele explica cada um dos comandos que você pode dar ali para o Inkscape. E se você quiser, também tem a wiki dele, que eu vou deixar o link também na descrição, que fala um pouco sobre o background dele, né? O que mudou, o que não mudou, as mudanças que são importantes, o que não são. Então tem muito tutorial que já está bem datado, né? Então é interessante dar uma olhada nessas duas páginas que eu vou deixar na descrição, para você entender um pouco melhor como funciona o Inkscape, e como você pode estar modificando o meu script para melhor atender aí a sua necessidade, beleza? Então, ok. A gente pode, então, vir aqui, deixa eu deletar essa linha, que para mim não vai funcionar. Eu vou comentar essa linha e vou explicar essa outra aqui, que é bem mais simples. Basicamente ele está rodando o Inkscape, abrindo o standard de input, e é isso aí, ele vai abrir no Inkscape mesmo, tá? Ele não vai salvar um png nem nada, então vamos rodar o mesmo comando aqui em cima. Ao invés dele salvar um arquivo, ele vai abrir a nova imagem, né? Pelo menos, é que ela ainda não está salva em lugar nenhum, tá? Ele vai abrir só o texto puro no Inkscape, aí você pode salvar em algum lugar. Então, vamos lá. Ali ele mostra todo o conteúdo, o texto da imagem, aí ele começa a abrir aqui no Inkscape, e ele abriu, só que onde está a imagem? Tá aqui. Beleza, então, aquele nosso template foi substituído, você consegue vir aqui e editar, por exemplo, o novo texto que a gente colocou, e tudo mais, você pode estar salvando ela em algum lugar, etc. Então, é isso. Eu vou utilizar isso para fazer as thumbnails dos meus próximos vídeos, eu só preciso desenvolver um template que seja legal, né? E, basicamente, é isso. Se você gostou do vídeo, se você achou que foi útil para você entender ali como que funciona a manipulação de SVG via Bash e tudo mais, você pode deixar o like, pode se inscrever aqui no canal para mais conteúdos desse tipo, sobre Linux, tecnologia e segurança da informação, e é isso. Deixa o like, se inscreve, comenta aí o que você acha que eu posso melhorar, outros assuntos que eu posso estar abordando. Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Falouço!